A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A crise econômica do Estado fez com que o governo antecipasse o vencimento do IPVA 2016 para o fim do mês de abril. Mas um mês depois do vencimento, cerca de 719 mil veículos estão circulando com imposto atrasado. Segundo dados divulgados pela Receita Estadual, em TAPES, 23,34% dos veículos estão com imposto atrasado. Apesar disso, os veículos com placas final 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 ainda podem circular, desde que observado o vencimento na tabela do licenciamento anual 2016. 50% do valor arrecadado com IPVA é destinado automaticamente para os municípios. O restante vai para os cofres do Estado. No Estado, o município com maior inadimplência é o Chuí, com 33,7% dos veículos em atraso. Já na região Centro-Sul, Arambaré lidera um ranking com 23,52%. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Reglamento de Ministro-Os. E durante em contato 9993-2021, ARIC- gehadizoni. Gratiza